Sempre vira, vamos aqui falar da Compacta Print, porque o que? Muita gente fica preocupada com o desemprego, tal coisa, mas olha, o mês está acabando, o ano vai passando, você é imparado, reclamando da vida. Então, olha gente, olha, ficar reclamando não adianta nada, larga a mão disso, presta atenção. Está precisando de emprego, uma renda extra? A Compacta Print, ela é a solução. Com investimento muito pequeno, parcelas reduzidas, você pode montar o seu negócio e trabalhar aí mesmo na sua casa. Começa já uma atividade fácil e lucrativa, personalizando camisetas, canecas, azulejos, capinhas de celular, sandálias e uma infinidade de outros produtos para festas e eventos, que farão aí com que você se torne um empreendedor de sucesso. Tem gente que começa com uma maquininha e de repente monta uma baita de uma empresa. Esse é um mercado que não tem crise, todo mundo gosta e usa camiseta, usa chinelo. Então, liga aí, ó, 3188-7000 ou acesse compactaprint.com.br e adquira a sua máquina em 12 vezes, sem entrada e sem juros. E grátis, vai um kit de produtos para você já sair faturando. E se der ocupado, ligue novamente, que a Compacta Print, ela retorna a ligação. Não, não tem importância não. Der ocupado, não se preocupe. Ela vai retornar a ligação sem custo para você. Compacta Print, eu conheço porque estou falando há 16 anos dela. Compacta Print, quem tem, está bem. Vamos lá. Obrigado, Renata. Obrigada mesmo a camiseta da camiseta. Ok, Renata? Quem é o Zé Nunes?